Clarice Um dos dois afagos Ou dois desafios Tecidos em espigadoiro São teus cabelos cantigas Nas tuas mãos saem borboletas Perfumes de raparigas Clarice é uma caivota Que lhe vai comer na mão Vão bombas pelo espaço Ou é o seu coração? Clarice, teus olhos da água São dois poços, são dois rios Dois lagos, dois mundos, dois afagos Ou dois desafios Tecidos em espigadoiro São teus cabelos cantigas Nas tuas mãos saem borboletas Perfumes de raparigas Clarice mora em cabana Pendurada sobre o mar Calça, sapatos de limos Salpicados de limos Salpicados de limos Salpicados de luar 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 Salpicados de luar